Se você não me esquece de Deus, jamais esquecer, Deus abençoe, aleluia, 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 aleluia. Tua palavra doce salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração, ela me leva a outra dimensão, para combater o mal, nas regiões celestiais. Por isso mudei, até transpirar na guerra, nem se sangra pela paz, guardei os teus pés, meu coração. Por isso mudei, protegida estou, segurando a espada na mão, minha fé depositei no Senhor, na batalha eu ganhei proteção. Por isso mudei, protegida estou, segurando a espada na mão, meu público é de campeão. E tu seis, nós vamos lá, esconde em pé, minha palavra é minha fé, e tu te abraçou, vamos te adorar. Te busquei, quando lhe é dez e o seis, tua arma é do prazer, e com muita precisão. Te defendi, me atardei, as formas que o inferno jamais permanecerão, como a juventude criadora Daniel que busca o Senhor, aleluia. Com a Deus protegida estou, segurando a espada na mão, minha fé depositei no Senhor, na batalha eu ganhei proteção. Com a Deus protegida estou, segurando a espada na mão, meu público é de campeão. E nos fez, na batalha eu ganhei os três, e com muita解ção. Com a Deus protegida estou, segurando a espada na mão, meu público é de campeão. E nos fez, na batalha eu ganhei pergunto a espada no Senhor, na batalha eu ganhei, e com muita fé se eu não envolvo, O que eu sinto é pra ver Igreja, não é Deus De quem é a vitória? É do povo de Deus Igreja, não é Deus De quem é a vitória? É do povo de Deus Eu tenho capacidade da salvação A coroça vai justiça no meu coração A coroça vai justiça no meu coração A corocei os pés na preparação O Evangelho fez aquele minhas mãos Desfaga esse mundo, estou pronto a lutar Deveja, acabe, não posso vacilar Minha porta do inferno não vai prevalecerá Como uma igreja que não para estivar A corocei os pés na palavra as mãos de pé E na palavra eu leve a fé O te amar, o Senhor te amarei Te busquei quando me reflete os pés Tu ar, o Senhor te amarei Tu ar, o Senhor te amarei E na palavra eu leve a fé O te amar, o Senhor te amarei Te busquei quando me reflete os pés Tu ar, o Senhor te amarei Tu ar, o Senhor te amarei E quando me reflete os pés Que o Senhor te amarei E me reflete os pés E me reflete os pés E me reflete os pés Aqui está a pússola Mas a paz você tiver também errado Aleluia! Aleluia! Só que a gente vai te dar o Jesus Que o Senhor te amarei Que o Senhor te amarei